Enquanto isso, vamos falar um pouquinho de esportes, movimentação grande na região. O Rio Preto foi campeão dos Jogos da Melhoridade pela nona vez, gente. Esta edição, realizada em Aracatuba, movimentou não só a cidade, mas todo o noroeste e o oeste do estado também. Em setembro, tem a final do estadual e vai ser aqui em Rio Preto. A vitória dos atletas de Rio Preto foi em Aracatuba, durante os Jogos da Melhoridade. Rio Preto foi representada por 138 pessoas na delegação, entre atletas e comissão técnica. Foram 14 modalidades no Jome, entre elas, atletismo, dança de salão, coreografias, natação e vôlei adaptado. Na hora que eu cheguei lá, que eu vi os caras, eu achei, hoje eu não pego nada. Mas aí vem a estratégica, né? Nós era em 18 na bateria. Aí eu saí em quinto, eu manti em quinto, na hora que faltavam uns 40 metros, aí eu dei aquele arranque final e consegui passar e pegar a prata. Rio Preto somou 195 pontos. Pela nona vez, a cidade é campeã dos Jogos da Melhoridade. Essa galera aqui trouxe muitas medalhas. E a final do campeonato acontece aqui, em casa. É emocionante, né? É muito bom e gostoso participar e trazer algo para a nossa região, para o nosso Rio Preto, que todo ano está aí na ponta e é legal. Arassatuba ficou na segunda posição com 168 pontos. A terceira colocada com 81 pontos foi Birigui. Para Célia, que treina e acompanha os idosos, é gratificante esse resultado. Muito bom mesmo, porque a preparação foi bastante difícil, porque eles têm muitos problemas, muitas dores, né? Muito contratempos. Então a gente lutou bastante aqui, mas graças a Deus lá eles fizeram muito bonito. Mas o importante é a qualidade de vida, oportunidade e saúde que esses idosos têm a partir do momento que escolhem uma modalidade. A saúde deles é outra. Até remédios que eles tomavam muitos diminuem. E o prazer, a alegria, tudo deles melhora. O humor, a amizade que eles fazem, né? O companheirismo que eles têm. Nós nos tornamos uma família. É muito maravilhoso. E que energia, né? Muito maior do que muitos que nos assistem nesse momento. Amanhã eu vou caminhar, deixa pra amanhã e vai ficando assim. Eles não. Colocam pra quebrar realmente e não esperam pra amanhã não. Fazem hoje ou agora, estão curtindo. Parabéns pra vocês. Vamos acompanhar essa próxima fase aqui em Rio Preto.